No Rio de Janeiro até vende uns carros, há tempo que eu não vejo os carros da Pamonha no Rio de Janeiro. Cara, lá, ó... Lembra? Os carros passavam assim, ó. Pamonha fresquinha, pamonha gostosa, hein. Aí vai o vaso áudio do cara falando com a pessoa, né. É bem assim. Amonha fresquinha, pamonha gostosa, hein. Não tem um rapaz ali na rua. Cuidado aí, vai atravessar, tá bom. É, Pamonha, amor... Caralho, como é que ele faz isso, cara? É, é Pamonha, pô, carro da Pamonha. Tinha um cara, tinha um cara que vendia, ele entrava lá no... Subúrbio é foda, irmão. Tinha um cara que vendia strume, meu brother. Caralho, strume do cara. Ah, strume, ei! De realengo, quem é de realengo vai saber. O cara vendia strume pra poder botar na planta e tudo mais, né. Cara, literalmente vendia merda. Vendia merda. Ah, strume, ei! Era assim que ele falava, mano. O cara da vassoura, realengo também. Eu vassoreirão! Chamada dos caras. Ei! Primeiro tinha um ei. Eu vassoreirão! O cara mandava. Em realengo, tinha um cara que amolava a faca, alicate, essa coisa. Eu era um amolador. Irmão, criaram uma parada no cara, criaram uma história, como é que se diz? Uma lenda? Uhum. Criaram uma lenda que o cara, toda vez que tocava, porque como é que ele avisava que tava na área? Ele parava a bicicletinha dele, o mesmo negócio de amolar, ele botava e fazia um som. E era bem assustador mesmo. Mas isso era ele avisando, foi o som que ele escolheu pra poder avisar que ele tava ali o amolador. Aí o pessoal levava a faca, levava alicate, amolar mesmo, assim, um senhorzinho. Irmão, falaram que toda vez que tocava esse som, morria alguém. O cara começou a ser proibido de entrar em alguns bairros, assim, ali, de relengo. Caralho! Ah, irmão! Vai tocar essa porra aqui não, hein! Oi, meu brother! Um senhorzinho já! Toca essa porra aqui não, hein! Só, ó! Cara da alicate, só amola só! Essa porra tu não toca não! Que o pessoal começou a inventar que toda vez que o cara fazia o... Oh, morreu alguém, irmão! Oh, morreu alguém! Tinha gente que puxava oração, caramba! Tava em casa da boa, cozinhando aí! Oh, meu Deus, meu pai! Guarda o meu coração nessa hora, o amolador tá aí por perto. Alguém, que alguém leve logo uma faca lá pra ele parar com esse som. Na moral, irmão, criou isso em relengo é maravilhoso. E relengo tem MC Magalhães. Magalhães, né? Obrigado! O César Maião quebra firma, todo mundo durou... Moleque, o cara é apaixonante! A minha caixa de bombone! Magalhães, cara, é muito bom, cara. Por isso que eu falo, eu sou fruto do meio mesmo. Eu sou fruto disso. Tinha um cara que ia vender coisa lá na minha área, o cara vendia aipim, vendia as paradas, ele chegava assim... E eu não entendi o que ele falava nesse... que era o Kiabu, ele falava tudo errado. Aí eu ficava... Que porra é essa que esse cara tá falando? Não, porque ele não fala assim... Tu nem entendia que era o Kiabu. Pra mim é... Eu ficava... Que porra é essa? Tu lembra disso, Serginho? Não? Não lembro. Caralho! Daí, que nasce o site Airbnb... Imagina o cara contar essa história, mano.